Vamos falar aqui de um assunto seríssimo, quero chamar sua atenção. É o seguinte, a diocese de Rio Preto, gente, ela sofreu intervenção após a denúncia do bispo Dom Tomé. Ele decidiu deixar o cargo depois de ter vídeos íntimos divulgados na internet. Veja só a reportagem. O escândalo causou indignação, mas não pegou os moradores de surpresa. Essa mulher conta que há cinco anos um grupo chegou a fazer um abaixo-assinado para que o comportamento de Tomé Ferreira da Silva fosse investigado, mas não teve resposta. A gente entregou na paróquia, da paróquia o certo era seguir os trâmites legais. Dom Tomé, como era conhecido, renunciou nesta quarta-feira, depois do vazamento de um vídeo íntimo, que teria sido gravado durante uma chamada de vídeo entre ele e outro homem. O bispo católico já foi investigado em 2018 por suposta omissão em denúncias de abusos sexuais que teriam sido praticados por padres da Diocese de Rio Preto. Ele também era suspeito de trocar mensagens consideradas impróprias com um jovem. Na época, um representante do Vaticano chegou a ser enviado à cidade para apurar o caso. Foi quando ele decidiu renunciar a um cargo que tinha na Conferência Nacional dos Bispos Católicos do Brasil. Na suposta troca de mensagens, em 2018, depois de enviar uma foto, o bispo teria pedido para ver imagens do rapaz. Até o momento, nenhum representante da Igreja Católica em São José do Rio Preto comentou o caso. Em nota, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil informou que o pedido de renúncia já foi aceito. É um assunto bastante delicado, né? E com a renúncia do bispo Dom Tomé, foi substituído temporariamente pelo arcebispo de Ribeirão Preto, Dom Moacir Silva.